Fala galera, beleza, beleza, Fábio Almeida com vocês aí né, mais uma vez amantes e apaixonados por dinheiro assim como eu, como havia prometido no vídeo anterior aí, hoje vamos dar início a nossa aula de treinamento de controle emocional né, que vai envolver a nossa estratégia, nossa disciplina em seguir a estratégia e o gerenciamento de risco no caso de tudo vier dar errado, para que faça com que nós sobrevivamos no mercado tá, já vou adiantando para vocês galera, é uma, é um treinamento muito bacana, vocês vão adorar, acompanhe tá, vai ser, vou fazer esse treinamento aí durante uns 22 dias aí durante o mês de operação ok, junto com vocês, eu abri uma outra conta aqui né, transferi aí em reais né, mudei a moeda aqui para operar, para que vocês possam compreender melhor, ou você que quer começar, você tem a oportunidade de trabalhar com o real aqui tá ok, então galera, eu vou, comecei com 400 reais né, pus 400 reais e que eu já fiz algumas operações aí né, é, porque justamente para você meu amigo, não bote muito dinheiro, não bote muito dinheiro de início entendeu, porque é, você vai encontrar sim algumas pedras no seu caminho, mas serão as mesmas pedras que você irá construir o seu castelo, tá ok, então vocês vão ver a lei da multiplicação em ação né, a lei da multiplicação em ação, se a gente pegar aqui galera, 4, eu vou pôr 400, 400 reais, vezes 0.01%, né, dá 4 reais, beleza, 4 reais, vezes 22 dias, vezes 12 meses, dá 1.056 galera, dividido por 400 reais que você começou, vezes 100, dá 264 por cento, amigo, 264 por cento, tá, não pense você que você vai começar com 400 reais, míseros 400 reais e vai ficar rico amanhã, não é assim, não é esse o meu intuito de passar para vocês, beleza, o que eu quero passar para vocês é a lei da multiplicação, tá, como nós vamos multiplicar o nosso dinheiro, ok, então esse treinamento ele vai eliminar qualquer sentimento que você tiver, pode ter certeza ao longo do treinamento vocês vão estar podendo verificar isso em vocês, nós vamos eliminar todo o sentimento que por ventura pudesse nos influenciar na nossa tomada de decisão, tá ok, dentre muitas estratégias que eu utilizo, eu escolhi uma das estratégias que uma criança de 10 anos, de 12 anos, operariam com muita facilidade galera, uma estratégia muito simples, nada de complexibilidade, tá, depois sim a gente pode passar por estratégias avançadas, ok, mas essa estratégia que eu escolhi para passar para vocês, é uma estratégia que ela não só funcionou como ela funciona para mim, eu ainda opero muito nela ainda, nas minhas outras contas, né, ela tem uma eficácia muito grande, ok, e quando eu falar elas para vocês, vocês vão falar assim, Fábio do céu, é mentira que eu não vi isso antes, por que que eu não vi isso antes, ou você até viu, mas deixou ela para trás, como a gente faz, né, a gente busca aí 200 estratégias e vai deixando elas para trás e depois começa a voltar de novo nas estratégias que nós mesmos já estudamos, tá ok, então vamos lá, hoje nós vamos começar o que? Com a nossa estratégia, nós vamos começar com a estratégia e o nosso gerenciamento de risco com o martingale galera, tá ok, então o martingale é o que? Porque você vai multiplicando, você investe 1, perdeu, investe 2, perdeu, investe 4, perdeu, investe 8 e assim vai, porém, eu pus o meu saldinho aqui, nós vamos operar 0.45%, nós não vamos operar nem 0.5%, tá ok, por que não galera, porque, perdão, porque se nós operarmos aqui 0.50%, né, o nosso investimento máximo será, perdão, será de 3%, será 0.50%, né, então, opa, e se eu fizer 4 martingale, Fábio, é simples, eu pego esse valor aqui e multiplico por 2, ok, opa, se eu errar 4 vezes, eu já vou para 7,5%, operando, iniciando 0.50%, tá, agora não, Fábio, eu sou mais agressivo, não aconselho, não aconselho, eu vou operar 1% de início, se você perder as 4, é 15%, se você perder as 3, é 7% do seu investimento, ok, eu sou mais agressivo, Fábio, eu já vou, como muita gente, né, você vê muito vídeo do cara falando para você, não investe 5% do seu investimento, né, não mais do que isso, ele está certo, ele só não explica a forma que é para investir 5%, né, porque se você entrar com 5% do seu investimento, errar 3 operações usando martingale, meu queridão, são 35%, você quebra amanhã, amanhã você está duro, acredite, amanhã ou hoje, né, eu estou sendo bonzinho, tá, mas nós vamos começar de uma forma conservadora, tá, se vocês me acompanharem, se vocês seguirem a linha do meu raciocínio, acredite, vocês vão se dar bem, tá, nós vamos começar com 0, nem 0,45, nós vamos operar meio por cento, tá, na hora que a nossa conta, ela chegar aqui, ó, a mil reais, aí a gente vai operar meio por cento, ok, porque a gente já vai estar um pouco mais preparado para operar, né, aí podemos sim, ah, Fábio, eu quero ser um pouco mais agressivo, aqui sim dá para operar 0,80%, né, porque o máximo que eu vou perder em 3 operações vai ser 5,5%, ok, nós vamos fazer a multiplicação, ô Fábio, ah, mas eu, e a hora que eu estiver aqui, ó, em 10 barão, opa, 10 barão, eu, eu com 10 mil, sabe quanto que eu opero, galera, com 10 mil, isso daqui, galera, ó, vocês vão falar, vocês vão dar risada, mas não, é multiplicação, tá, é multiplicação, vocês vêem muito a operação minha de 35 dólares, 75 dólares, é isso daqui, galera, eu opero isso daqui, ó, tá, nas minhas contas em dólar, eu opero isso daqui, tá, eu arrisco isso daqui, ó, 2.3% do meu investimento, galera, eu não arrisco mais, tá, não arrisco mais, só que nas minhas outras operações, galera, eu, é, muito raramente, né, tem que, eu tenho que ver que a mão vai ser boa mesmo, eu ainda faço até o quarto, tá, mas, é, muito raramente, mas, às vezes, eu faço sim, tá, mas eu me dou o luxo de correr esse risco, não aconselho vocês a correr, porque quando eu comecei, eu corri e eu quebrei um punhado de vez, até eu controlar o meu emocional, tá, ok, então, nós estamos lá, 474.37, esse é o nosso saldo, tá, vamos começar, comecei aí, como eu disse, né, com 400, mas fiz umas operaçãozinhas, já estamos subindo aí, né, já cheguei a cair, já cheguei a recuperar e vamos que vamos, tá, ok, então, nós vamos operar isso daqui, a nossa meta, galera, então, o nosso investimento máximo, no caso de perder, perdão, o nosso investimento máximo no caso de perder será 2.3%, a nossa, o investimento em valor de dinheiro será o máximo 10.93 reais, não vamos investir mais do que isso entre as três operações, ok, é, e aí depois a gente vai botando aqui o nosso, a porcentagem que a corretora tá pagando, tá maravilha, então, tá aqui o nosso saldo, a gente vai colocar os valores que a gente for ganhando, vou botar ele aqui, né, é, o meu alvo, o meu alvo, o meu alvo, galera, de ganho é 3.2%, por quê? Porque aqui nós vamos operar a 3.2%, então, o meu alvo de ganho é 3.2%, e o meu alvo de perda é 3.2%, ou, eu perdi as 3, eu perdi uma, fiz uma, deu zebra, fiz outra, deu zebra, não recuperei, eu paro de operar, tá, eu paro de operar que eu tenho mais o resto da vida pra operar, eu vou operar só amanhã, eu já entro numa conta de treinamento, já começo a treinar, começo a estudar, ver onde que eu errei, por que que eu errei, pra mim não errar de novo, mas hoje eu não opero, tá, acreditem, façam o que eu estou dizendo, não voltem, ah não, eu vou recuperar, eu vou recuperar, não voltem, não voltem, tá, tá bacana galera, então é isso, nossa estratégia vai ser a estratégia, estratégia de cor galera, de cor, uma criança de 10 anos opera isso, vocês vão ver que é simples, tá, não tô aqui fazendo demagogia, né, as pessoas falam, nossa, o cara às vezes tá me tirando, né, falando que uma criança de 10 anos opera e eu não consegui, é, ganhar consistência, vocês vão ver que realmente o filho de vocês, do irmão de vocês, vocês podem ensinar eles, eles vão operar também, tá, mas tem os macetes que eu vou passar pra vocês, tá, que muita gente cobraria hoje aí uma fortuna pra te dar um curso, tá, pra falar essas coisas aqui, pra explicar pra vocês um pouco de gerenciamento, existem vários gerenciamentos, eu quero começar com esse gerenciamento, depois nós vamos avançando, conforme vocês forem perdendo o medo, nós vamos avançando e ficando um pouco mais agressivos, não vamos usar mais o martingale, tá, existem outros gerenciamentos que a gente não usa o martingale, o martingale a gente usa porque é uma questão de recuperação, de nos manter no mercado, né, porque depois a gente vai ter outras contas, a gente vai tirar dinheiro de uma conta, botar dinheiro na outra conta e lá a gente vai ser agressivo, aqui a gente vai pegar o lucro dessa conta nossa aqui e jogar pra outra conta pra ser agressivo, mas não significa que essa conta não vai dar dinheiro, ela vai te dar dinheiro também, se você quiser ficar só com ela, ela vai te dar dinheiro, tá ok galera? Então vamos lá, a nossa estratégia vai ser a troca de cor, uma estratégia bacana, disciplina a gente vai seguir a risca, a gente não vai sair, perdeu 3.2%, para, ganhou 3.2%, para também, que é o nosso gerenciamento, que a gente vai seguir a risca, que é justamente isso, então a disciplina envolve tudo, tá bacana? Vamos voltar lá, vamos voltar lá, que que é a estratégia da troca de cor galera, tá? Você pode usar ela em qualquer tempo gráfico, tá? Lembrando que você tem que vir aqui, para mudar o tempo de expiração das operações, não vai pôr um gráfico lá, um gráfico aqui de 5 minutos e não mudar, que ele vai vencer em 1 minuto, do mesmo jeito, tá? Vamos fazer uma operação no tempo de 1 minuto aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, onde está o segredo? O checkmate, meus amigos e minhas amigas, o checkmate, tá? O checkmate está aqui, ó, tempo de compra, tempo de expiração, cada vela dessa daqui demora-se 1 minuto, né, 1 minuto. Então, para vocês terem uma ideia, depois de 1 minuto, ó, ela vai vencer em 30 segundos, quando ela der 30 segundos no tempo de expiração lá, galera, né, é o vencimento da vela, né? Então, um exemplo, eu vou estar mostrando para vocês, né, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, vocês vão olhar, ó lá, falta 30 segundos, né, falta 30 segundos, 28 segundos, ó lá, meu servidor, ele anda meio maluco, 25 segundos, né? Então, trocou a vela, opa, trocou a vela, é onde nós vamos entrar, no trocamento de vela. Então, um exemplo, a operação deu errado, o Martingale, ok? Então, a gente vai usar o que aqui? Martingale, a operação deu errado, por quê? Eu vou explicar para vocês, a gente vai recuperar, né, o nosso investimento, ó lá, a operação lá deu errada, vamos ver se essa aqui consegue entrar, né? Ó, perdemos 2.4, essa daqui entrou. Agora eu vou explicar para vocês o porquê, ó lá, ó, tá vendo? Nós perdemos 2.13, né, por que na troca de cor, Fábio? Vou explicar para vocês, ó, fechou num doge, num doge é uma forma gráfica, né, muito indecisa, muito ruim, ou seja, onde os preços abriram, os preços permaneceram, né? Então, um exemplo, já perdemos a primeira, né, nós vamos entrar aqui, agora nós entramos com 4.26, nós vamos entrar com 8.52, 8.52, né, faltando 8 segundos, né, por quê? Nós vamos entrar na troca de cores, por causa do, desse bendito doge que deu, ok, galera? Então, tá aqui, ó, perdemos a segunda operação, né, então 4.13 com 2 e... 4.26 com 2 e 13 dá 6.39, 6.39, ok? Então, tá aqui, nós estamos na nossa, em outra operação, a gente já tá com 6.39, é, em débito, né, em débito, ok? Mas, e a gente ganhando essa daqui, né, o que que vai acontecer? 6.39 menos, olha lá, ó, 7.50, né, se essa operação vier a dar certo, 7.50 menos 6.39, olha lá, essa deu certo, a gente ainda saiu no lucro com 1.11, nossa, Fábio, mas que dinheiro de milionário, é claro que é, galera, eu tô aqui com 435 reais, 470 reais, isso no mercado financeiro não faz cosca, não faz nem sombra nas velas, né, mas imagina só se eu estivesse com esse valor 10 vezes mais, 4.750, opa, só essa amixaria aqui já teria dado 11 reais, em quanto tempo, galera, 3 minutos, né, ou seja, eu recuperei o meu investimento, estão vendo? Isso daqui que vai me manter vivo, é isso que vai me manter vivo, eu recuperei o meu investimento, meu saldo foi para 475.48, né, então vamos lá, 475.48, aumentou para 2,14 o meu investimento, 428.856, ok? Vamos voltar na operação, então, eu vou voltar aqui, vamos fazer mais uma para vocês verem, né, Não me lembro, é 2.16? 2.14, 2.14, né, essa é a operação que nós vamos fazer, de 2.14, essa daqui foi aquela que a gente ganhou, vamos esperar mudar a cor, a hora que aqui chegar no 30, chegou no 30, chegou no 30, nós vamos entrar, ok? Chegou no 30, nós vamos entrar, porque é a troca de vela, tá? Essa é uma estratégia que eu estou passando para vocês, galera, é uma estratégia conservadora, olha o mercado fazendo uma mudança de tendência, olha, um fundo baixo, um fundo mais alto, né, um fundo mais alto ainda, né, Mas nós vamos seguir o que? A disciplina nossa é o que? Ah, mas o mercado está mostrando, Fábio, que vai subir, não tem problema, a minha disciplina manda eu entrar aqui, olha lá, o mercado, isso, maravilha, minha ordem foi aceita, ok? A minha disciplina, eu trabalho, eu opero com o que? Com disciplina das cores, mudou a cor, eu entro no segundo que mudar o candle, a vela, e esse é o segredo, meus amigos, espero que vocês estejam gostando aí, né, qualquer dúvida, manda uma mensagem, vou estar respondendo para vocês aí, ok? Esse é o grande segredo, então, a gente vai juntar o que? A gente vai unir vários fatores, né, para ser consistente no mercado, ou seja, eu não tenho sentimento de perda, vocês viram que a primeira, as operações, as duas primeiras, eu perdi, entendeu? Opa, se eu perdesse a terceira, eu não ia operar mais hoje com vocês nessa conta, não, porque eu estou aqui para ensinar vocês a serem lucrativos, ok? Maravilha? Então está aí, galera, ó, mais um gain, né, mais um gain aí, a gente, mais uma operação vitoriosa aí, né, está meio lento aqui, o meu servidor está meio lento, está meio carregado, mas espero que vocês estejam gostando e espero que vocês comecem a operar dessa forma, né? Então vamos lá para 477.36, ok? 477.36, né? 477.36, né? Já aumentamos aqui o nosso investimento para 2.15, ok? Então devagarzinho, galera, devagarzinho a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar, né? Nós vamos multiplicar o nosso investimento, ok? O nosso investimento, ou seja, nós estávamos com 474.37 quando iniciamos, né? Vamos fazer uma conta, então se nós pegarmos aqui 477.36 menos 474.37, Ah, deu 2.99, né? 2.99 dividido por 474.37, que é o investimento nosso inicial, né? É... dá 0.006% em 3 minutos, em 3 minutos, tá? Se nós fizermos só essas duas operações, né? Então vamos lá, vou pôr vezes 100 aqui, dá 0.63%, dá quase 1% em 3 minutos, né? Vezes 22 dias, galera, dá 13% ao mês, ao mês! Vocês têm ideia do que é 13% ao mês? O seu dinheiro rendendo 13% ao mês? Galera, é surreal, é surreal! Digo pra vocês, digo isso pra vocês, porque hoje, qualquer fundo de investimento, uma renda fixa, ela vai te pagar 12%, 13% ao ano, ao ano, meus amigos! Isso daqui é o mês se você ganhar duas operações! Tá? 5 minutos, você sai da tela, vai fazer o quê? Vai fazer o que você quiser! Vai fazer o que você quiser, tá? Se quiser continuar operando, tá ok, galera? Faz um grande favor pra mim, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, galera! Que a minha intenção aqui não é vender curso, não é cobrar, não! É ajudar, é trocar ideia, é trocar experiência, tá ok? Então fica a dica aí, galera! Vou fazer um vídeo aí, por dia, nessa conta aqui, pra mostrar pra vocês, pra gente poder multiplicar o nosso dinheiro junto! E se alguém começar a operar aí com dinheiro real, né? Se já estiver operando aí, né? Se você é iniciante que quer entrar no mercado financeiro, eu aconselho você usar essa estratégia, mas treinar na conta de treinamento! Não comece com dinheiro ainda, porque o seu psicológico, você vai ver que realmente é difícil de moldar, mas o treinamento nosso é justamente pra isso, né? Pra moldar, e fica a dica aí, galera! Dá um joinha pra nós aí, e já me ajuda bastante aí, eu fico muito satisfeito em poder ajudar as pessoas que querem entrar nesse mercado! Até mais, fiquem com Deus, galera!